Não dá pra perder a bola aí, falta marcada, não tem vantagem, o árbitro volta ao lance. O jogo tá parado, subiu a placa. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece, faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Boa bola, bola boa pelo alto. Bora, Iglesias. Toca no Bora, Iglesias. Tchau, tchau.